E aí galerinha, daqui é MC Portuga, mas isso não é sonho, entendeu? É só pra falar uma coisa que eu já acordei daquele jeito, tá ligado? Só que o sonho é bom. Hoje eu acordei, tava pensando nos meus sonhos Oh meu Deus do céu, como vai ser daqui uns anos? É filho matando pai, e pai matando filho Já tem uns que matam, e outros porquê da ti Já ninguém ama ninguém, por isso não faz porém Feliz aquele besta que não mexe com ninguém E sua vida é muito louca, e ainda sem cultura Se você não tem Deus, o diabo te perfeita Eu agradeço ao meu pai, antes de dormir Só ele que me sabe, o que eu posso até chegar aqui Obrigado todos os fãs, e também minha família Não posso esquecer, delícias e das poucas Da protone, capitale, das pedra Oh ei, oh ei, oh ei, oh ei, daquele jeito Solta o som de jeito, vai! Daquele jeito, viu mano? Um salve aí, obrigado a todos os livros da família Primeiramente deus, filhos mora-se Vai mostrar pra fazer ele, entendeu? São ciclos São ciclos Muita Muita